Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que é você sabia que mulheres brasileiras podem ter uma chance maior de ter câncer de mama antes dos 40 anos? Se você não sabia, se você quer saber, se você conhece mulheres antes dos 40, compartilha e vem comigo. O estudo Amazona 3, que é esse estudo que a gente vai estar conversando hoje, é um estudo muito importante para nós. É um estudo que a gente ainda não tinha aqui no Brasil. Então, como que ele funcionou? Então, é um estudo brasileiro que vai estudar a nossa população. Isso é muito importante para a gente. Então, ele foi um estudo prospectivo. Então, o que é isso? Ele foi acompanhando essas mulheres, que incluiu 2.950 mulheres recém-diagnosticadas com câncer de mama invasivo no Brasil. Então, essas mulheres, assim que descobriram o diagnóstico, entraram ali para o estudo. Então, eles acompanharam de janeiro de 2016 a março de 2018. E o que é interessante? Em 22 locais. Então, contemplando todas as regiões do país. Então, eles pegaram do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então, foi um estudo que pegou ali o Brasil como um todo. Então, os dados, as mulheres, assim, a gente acaba excluindo algumas mulheres. E que quantas mulheres ficaram? 2.888. E eles acabaram dividindo esse estudo em relação à idade no momento do diagnóstico. Então, ficou antes dos 40 anos e depois dos 40. Por que isso? Para comparar as características epidemiológicas, clínico-patológicas no momento do diagnóstico. O que é isso, doutora? Então, eles dividiram para classificar. Nossa, então tá, essa mulher, ela está no convênio, ela tem convênio, ele é do SUS. Qual a raça? Qual a condição socioeconômica? Que tipo de tumor? Se era um tipo hormônio positivo, se era um triplo negativo, né? Então, eles conseguiram, assim, eles dividiram em idade. E dentro desses, eles esmiuçaram isso, tá? Para entender direitinho como é que funciona. E aí, o que que eles viram? Eles viram que o índice de massa corporal médio, o que que é isso? Quando a gente calcula aquele IMC, né? A gente calcula, a gente pega o nosso peso e divide pela nossa altura ao quadrado. Foi de 24,4 para as mulheres abaixo de 40 anos e 24,9 para mulheres acima de 40 anos. Ou seja, peso normal. Então, obesidade ali não tinha uma relação tão grande aqui para a gente diante desse estudo, tá? Então, sem diferenças estatísticas. Então, as meninas mais novas não é porque elas estavam mais gordinhas. Além disso, eles não conseguiram ver diferenças estatísticas na renda pessoal, no status de desempenho, no histórico familiar de câncer, entre esses dois grupos. Então, nessa parte, a gente não conseguiu ver muita diferença. E o que que eles viram? Em relação aos hábitos sociais, né? Que são aqueles, eu falo, os fatores modificáveis. Então, tem uma coisa genética que a gente não modifica. O modificável é o nosso estilo de vida. O que que eles viram? Mulheres que eram mais novas fumavam menos do que eram as mais velhas, mas as mulheres mais novas consumiam mais álcool. Olha que coisa mais interessante. Então, mulheres abaixo de 40 anos bebem mais. Então, nesse grupo, principalmente nesse estudo, então, isso daí é uma relação. Então, guarda essa notícia. Houve diferenças significativas em relação ao uso prévio de contraceptivos? Então, a gente vê que mulheres abaixo de 40 anos usaram mais pílula do que as outras. Então, isso é uma diferença grande. 81% abaixo dos 40 e para 35% acima dos 40. Isso na idade delas, tá, gente? Não é na vida delas. O que mais que a gente viu? 12 mulheres tiveram diagnóstico de câncer de mama na gravidez. Assim, é bem complexo. O modo como o câncer de mama também foi detectado foi diferente dos dois grupos. O câncer de mama em mulheres mais jovens foi frequentemente detectado pelos sintomas, né? Então, geralmente pela palpação, do que mulheres mais velhas. E a gente vê também que, olha que interessante, essa diferença, ela nem é tão significativa. Então, é 73% descobriram pela própria paciente, enquanto acima de 40, 64%. Então, a gente vê, assim, como é importante a gente entender ou se tocar ou analisar, né? A gente tá ali atento ao nosso corpo. E o tamanho inicial do tumor também foi significativamente maior em mulheres mais jovens. Então, o que eles tiveram de resultado com tudo isso? Olha que coisa interessante. O câncer de mama em mulheres jovens, ele é considerado uma situação muito rara, gente. Sabe? Quando a gente olha a nível mundial, ele apresenta 7% no mundo. E nos Estados Unidos, que tem uma alimentação pior, toda aquela questão que a gente já sabe, ele apresenta, ele representa menos de 5% das mulheres com câncer de mama abaixo dos 40 anos. E aqui no Brasil, eles representam 17% dos nossos pacientes. E a gente acaba vendo isso. Eu mesma, eu tinha 37. Muitas das minhas amigas, assim, que a gente vê, que a gente conheceu, a gente vê nos outros episódios aqui do podcast. Todas as meninas que a gente acabou entrevistando tiveram câncer de mama antes dos 40 anos. Então, isso aí é uma realidade. Se você teve câncer de mama abaixo dos 40 anos, comenta aqui se você conhece alguém, né? Porque é uma coisa muito nova isso. Outra curiosidade também é que, na maioria, no mundo, a idade ali, geralmente nos países de alta renda, é que o câncer de mama seja descoberto com 64 anos. Gente, e no Brasil? É entre 53 e 55 anos? É muita coisa. Ou seja, no Brasil, 41% das mulheres que têm câncer de mama têm menos que 50 anos. Isso muda completamente a nossa história, isso muda completamente a investigação, isso muda muito pra gente como ginecologista, tem que mudar pra vocês também, tem que entender esse risco maior e pra gente poder, porque senão a gente fica procurando câncer de mama em mulheres acima de 64 e no Brasil é diferente. E o que eles concluíram disso tudo? Que mulheres brasileiras com menos de 40 anos, elas apresentam características clínico-patológicas desfavoráveis no câncer de mama, no momento do diagnóstico, porque geralmente ele é mais agressivo. E como a gente não tem aquele exame de rastreamento pra esse tipo de mulher, geralmente ele tá num estágio mais avançado. E essas diferenças, elas não são explicadas por desequilíbrios socioeconômicos ou étnicos. Aquela pergunta que não quer calar, né? Mas por que o Brasil? Por que que a gente tá tão diferente? Gente, a gente, a América Latina, ela também tem uma característica, sim, um pouco de mulheres mais novas, mas nada se compara ao Brasil. Então essa causa ali, ela acaba merecendo uma investigação adicional. Em relação aos potenciais fatores de risco modificáveis, então pra esse desenvolvimento de câncer de mama em mulheres jovens, o que que o estudo ele fala? Que ele acaba reconhecendo, né? Isso nesse estudo, essa prevalência significativamente maior do consumo de álcool entre as mulheres jovens. E eles ressaltam a importância disso, né? Então ele ressalta que a gente precisa fazer ali um esforço a nível de médicos, de sociedade, pra enfatizar que a redução do consumo de álcool é uma estratégia vital, né? É uma estratégia muito importante em mulheres novas. E que a gente vem assim, quase ninguém fala sobre isso. Então, meninas, tomem cuidado. Isso é uma coisa nova, a gente não tenha, não tinha muita ideia sobre isso, mas agora que a gente sabe, é importante que a gente tenha cuidado. E o que que é mais que a gente sabe? Finalmente, então, o câncer de mama, ele foi detectado, então, por uma triagem, olha pra vocês verem, em 26% dos pacientes com menos de 40 anos, em comparação com 35% das mulheres mais velhas. É muito pouco, né? Então, na época desse estudo, o que que eles... Como é que era? A indicação do rastreamento da mamografia era a partir dos 50 anos. Mas, eu tenho uma notícia maravilhosa pra vocês, que agora, dia 8 de setembro, agora de 2023, nós tivemos uma atualização dessas recomendações por conta desse estudo. Olha como os estudos são importantes, né? Principalmente do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pro rastreamento. E qual que é a recomendação agora? Que a mamografia é recomendada para mulheres com risco habitual. Todas vocês, todas nós. Temos que fazer mamografia acima dos 40 anos, o que antes era 50. Então, a gente já desceu 10 anos. E tem uma recomendação também curiosa, porque eles falavam que até os 74, não precisava mais fazer. Hoje, a gente sabe que não é assim. Porque em senhoras, no Brasil, a gente tem descoberto câncer de mama em estágio mais avançado. Então, gente, tá viva? Tem que fazer mamografia. Não vamos mais ficar, ah, mas depois de tal idade não vai... Não importa, gente. O que custa ir lá uma vez por ano fazer? Ainda mais em mulheres mais velhas, que a gente sabe que a taxa de ser um câncer de mama, de um crescimento mais lento, ela é maior. Então, e mulheres que têm ali uma história, por exemplo, de mama muito densa, que sempre tem cisto, que sempre tem hiperplasia lobular, ou que já tiveram carcinoma lobular em cito, uma hiperplasia do que tal atípica, ou já tiveram câncer de mama, ou tiveram uma irradiação torácica antes dos 30 anos. Ou que, isso é super importante, na sua família teve duas pessoas, a mãe e uma tia. Nossa, minha irmã, minhas duas primas. Não vamos bobear quanto a isso. Tem que estar procurando um mastologista já, tá? Para estar investigando. Teste genético, fazer um rastreamento mais de perto. Então, tem que ser considerados individualmente. Por isso que é tão importante a gente ter um médico do coração. Então, é uma informação muito, muito importante, que eu acho que, assim, isso daí vai mudar ainda. Eu creio que a gente vai ter que ter algum rastreamento ali antes dos 40 anos, porque 17% é muita mulher. Ainda mais que tumores mais graves, sobrevida menor. Então, mas já foi um grande avanço, né? Agora, essa publicação de setembro. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim. Se inscreva no canal. Compartilha, gente. Manda, porque esse vídeo é um vídeo de saúde pública. É muita mulher. A gente não pode bobear com isso. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.